Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathanael, eu sou biólogo, professor de biologia e apaixonado por planta, como vocês bem sabem, né? Olha gente, eu vou mostrar pra vocês hoje, eu iniciei a limpeza aqui do espaço, pouco a pouco, porque tem que iniciar, né? E também organizar algumas plantas, eu comecei pelas minhas lindas, a rosa do deserto, a planta que eu adoro muito, tá bom? Então, se você gosta das minhas dicas, se você gosta de trabalhar com planta, se você gosta de cuidar de planta, se inscreve aí no canal pra não perder nada, tá bom? Eu tô caminhando pra os dois mil inscritos, então vamos ajudar esse povo a aprender a cuidar de planta, tá certo? E deixar o mundo mais verde, né pessoal? Olha só, aqui ontem eu mostrei pra vocês o aterro aqui, tá aterrando, chegou essa plantinha aqui que eu peguei com o meu amigo Lohan, bem legalzinha, depois eu mostro pra vocês. O foco hoje é as rosas do deserto. Gente, estavam todas espalhadas, ainda tem planta espalhada por aí. E eu aproveitei, tá vendo isso aí embaixo aqui, ó? Isso aqui são aquelas telhas fibrocimento que tinha antigamente bem da grandona. Deixa eu mostrar, olha aí, tá vendo? Então eu aproveitei ela, eu vou aproveitando todo o material que tem, tábua, o que tiver pra me organizar as plantas. E eu coloquei elas aqui dentro, ó. Tá? Então eu fiz uma, tipo uma caminha. Pra não acumular água, eu coloquei lá mais alto a parte lá e aqui é mais baixo, então a água vai escorrer pra esse lado de cá, tudo bem? Aí tem essas aqui que eu vou transplantar em breve. Essas mudinhas já estão prontas pra transplantar. Aqui na ponta eu coloquei esse cacto aqui que é bem, bem bacana, bem bonitão. Olha aí como ele é lindo. Tá certo? E aqui eu coloquei, eu fui juntando as plantas que estavam espalhadas. Tem um monte espalhado ainda, tá? Isso aqui são só algumas. Algumas dessas aqui eu vou pegar, gente, vou fazer enxerto nelas, tá? Porque tipo essa rosa aqui é bem bonita, mas como já é comum, fica mais difícil de vender. Aí eu vou enxertar elas aqui, algumas delas eu tenho umas matrizes boas, vou enxertar. Olha também aqui a minha rosa do deserto variegata. Já tá bem grande, eu mostrei ela no outro vídeo, vou linkar o vídeo que eu comprei e transplantei ela. Já tá bem grandinha já. O que eu fiz? Aqui nessa parte eu coloquei as rosas do deserto, vou colocar as outras. Vai ficar bem na entrada aqui, ó. A entrada vai ficar bem aqui. Eu vou colocar aqui só a rosa do deserto, tá? Vai ter umas que eu vou ter que colocar mais terra. Essa aqui não foi podada. Enfim, vou fazer a poda dela. Tudo bem? E vou trazer mais pra cá. Logo aqui atrás, bom, que isso é uma dica muito importante, tá gente? Deixa as plantas que tenham característica fisiológica próxima, né? Então próxima uma da outra. Rosa do deserto fica legal junto de cactos e suculenta, porque eles têm uma necessidade de água semelhante, tudo bem? Olha aqui minhas suculentas tão bem gordinhas. Olha essa daqui. Que lindo esse francisco baldio, certo? Olha, tá bem bacana. Tem uns matinhos aqui. Isso aqui é uma híbrida de pálida, tá? Ali é um... Essa é de um paraguaiense, tá? E aqui eu coloquei também essa bugaville pra dar cor aqui. Olha como ela tá linda, tá? Florina tá num potinho bem pequenininho. E ela vai... A florina eu trouxe pra cá. Ela pode ficar porque ela gosta de muito sol e também de muita água, tá? Então aqui eu coloquei planta que gosta de sol, certo? Com exceção da bugaville que gosta de muita água. Essas daqui não precisam, não exigem tanta água, tudo bem? Gostam de sol, gente. Mas quando você for mudar sua planta de local, vá acostumando aos pouquinhos. Essa daqui tava lá no outro espaço e ela tava numa posição. Quando chegou aqui, deu de cara com o solzão e tá uma bichinha queimou aqui o caldex. Não aconteceu só com essa. Aconteceu com outras também. E vai ficar uma mancha feia, infelizmente, mas eu vou tratando com o tempo dessa daí, tá bom? Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Vamos me ajudar a chegar aos dois mil inscritos, tá certo? Conto com vocês aqui, só você mesmo. E também pra aprender mais sobre o cultivo de planta, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Vejam minha bagunça. E até o nosso próximo encontro. Tchau.